e vou falar do, assim, que era bacana, vocês falaram e eu também concordo, a gente precisa escrever mais, publicar. Então, hoje, hoje, estão lançando dois livros, a Ana Rafaela já mostrou outro, que lançou semana passada, não especificamente da Bordagem, mas tem cinco capítulos lá do pessoal dela e tem a Tassiane Castelo Branco, Porto, que está lançando um livro, vai lançar amanhã uma roda de conversa, hoje ela vai falar um pouquinho desse livro, sobre ludoterapia, e tem da editora Matilha, que vai lançar também outro livro sobre ludoterapia, a Cláudia Aline e a Vânia vão lançar um livro sobre conexão criativa, todos pela Matilha, é bem bacana, e o Alexandre Moreno, que estava aqui, me mandou um recado que ele precisou sair, ele também está lançando esse livro, como é que chama mesmo o livro? Eu já vou botar aqui já, já, sobre o ser, sobre o ser, a história... Ainda tem o livro do Estácio saindo pela Matilha também. Ah, tem o livro dos fóruns do Estácio saindo pela Matilha. Então, assim, nós estamos grávidos... Deixa eu botar nessa barriga mais um, então, cabe? Cabe mais um? Cabe mais um. Pela Matilha também a minha dissertação no primeiro semestre vai ser publicada em livro. Não vou separar, não, vai ser um pacote só. Quero fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui não vai lançar um livro? E eu e o José vamos lançar um livro pela Matilha. Até a gente se inscreve comigo, meu Deus do céu. Diálogos Humanistas 2. Olha, serve capítulo? Capítulo eu estou dentro também. Então, é uma gravidez múltipla, muitos gêmeos e tal. Então, vamos deixar um pouquinho a Tassiane apresentar a proposta dela, que já está, o livro já está feito. Vamos ver se eu consigo... Você tem aí o folder? Eu tenho aqui. Esse aqui, ó, Márcia. É, mas eu vou botar o folder, que é bonitinho, para todo mundo ver. Vai falando aí para procurar o folder. Bonitinho para todo mundo ver. Gente, é uma alegria estar aqui. Que coisa boa rever vocês. Márcia, Soninha, Ana Lúcia, Eva, Maria Luíza, Marcos. Que bom. Viu? Um prazer revê-los. É uma alegria estar lançando o livro na abordagem centrada também. Estou tentando atualizar a Virginia Axlein com alguns outros autores estrangeiros, tentando atualizar os oito princípios a partir não só da abordagem centrada, mas usando os pressupostos fenomenológicos e existenciais. Tentando contribuir. É uma satisfação ver a gente falando hoje da história da CP. Uma alegria me ver nas fotos junto com o Paulo. A gente tem, olha lá, nosso casamento, já tem 22 anos de casamento, vocês acreditam? Nossa senhora! 22 anos agora eu conheço esta criatura. E assim, que bom ver as fotos. Nossa, me emocionei. Muito legal. O que eu estou tentando fazer com a Matilha, viu, Edson? É também a minha dissertação de mestrado. O Wagner me procurou. E assim, que alegria ser valorada anos depois da dissertação. E a tentativa é inserir o uso de histórias infantis nessa relação terapêutica onde está o Ludo, terapeuta e a criança. Então, eu parti da ideia que se o brinquedo era um modo de comunicação facilitador dessa relação, a história infantil poderia também ser. Então, foi na PUC Campinas, sob a orientação do Mauro Amatuzzi, um querido. Minhas bases são nordestinas, com Afonso, que não está na academia. Não estava na academia, mas todos aqui conhecem, e passou muito bem esses conhecimentos. E eu estou tentando aprimorar. Uma pena, Afonso não está mais aqui com a gente. E é isso. Se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho, está aqui. Comprem. A gente compra como, Tassi? Pelo zap. 35, o DDD. Coloca aí, gente. Coloca aí, menina. Estou anotando, estou anotando. Anota. Vai anotar no chat. 35, o DDD. 9, 8, 8, 5, 5. 8, 8, 6, 6. Falar com Gabriela. 9, 8, 8, 5, 5. 8, 8, 6, 6. Obrigada, Marissa. Falar com Gabriela. A gente envia por correio, tudo bonitinho. E a tentativa é, como todos falaram aqui, crescer junto, facilitar a aprendizagem, a relação com o aluno é importantíssima para mim. Não sinto, preconceito na academia. Ao contrário, sou muito bem recebida e acho que a fenomenologia é um movimento da terceira força maravilhoso. Não só Rogers, mas Fritz Pius também. E acho que a gente está desenvolvendo muito, cada vez mais. é uma alegria ver a quantidade de artigos, de livros. Marcia falando das publicações pela Matilha. Edson, parabéns, que a sua vai ser também, próximo semestre. É muito rico, muito rico. E é isso, eu trago casos clínicos, os atendimentos na prática clínica, e a minha ideia é só contribuir. Só contribuir. Obrigado, Tatiana, esse é o tema. Olha que fofo, olha como é togata. Nossa senhora, que coisa linda. Não é, amor? Não é, amor? Olha o Paulo aqui, sim, sim. Olha aí, que bonitinho. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Ai, que lindo. Eu não tenho esse folder. Ah, o Wagner me passou. Ah, eu não tenho esse folder. Eu estava aqui com a editora, assim com a editora. Eu te passo. Gente, eu acho que é isso. Amanhã vai ser uma roda de conversa. Quem quiser participar, está na bio da editora Matilha, que aí vai ser uma hora, né, de conversa. Hoje é bem breve, eu também não quero tomar o tempo de vocês, que está tarde, né? E não quero atrapalhar. desculpa entrar no evento de vocês, né, para fazer esse lançamento. E obrigada, né? Obrigada e desculpa atrapalhar. Você não atrapalha nada. Obrigada, Ana. Quando o Márcio me perguntou se tudo bem, eu falei, nossa, vai ser uma alegria, Revetaciane, eu não te vejo. desde o encontro em São Paulo, promovido pelo Elias. Promovido pelo Elias. Que a gente tomou uma bronca de alguém, porque a gente estava rindo no meio do grupão. Você lembra? Lembro, e depois disso, as minhas gargalhadas são mais altas. Saudade enorme de você, querida. Natália ainda. Obrigada, Edson. Estamos juntos, né, Ana? Tentando se envolver, crescer junto, né? Desde aquele tempo, eu me afastei um pouco dos encontros para me dedicar à academia, muito trabalho, artigo e tanta coisa, supervisão, e esgota, né? Muita coisa no dia a dia, mas sempre acompanhando vocês de algum modo. É uma admiração que eu sinto enorme pelos profissionais da abordagem. Márcia, admiro você demais. Ana, admiro você demais. Ana Lúcia, Eva, Maria Luísa, Soninha Guzmão, que eu amei ver falando hoje. Carinho enorme. Esteca, Renho, né? Que não está... Ela ainda está aqui, né? Mas não vi o rostinho dela. Ela está aqui. Ela esteve aqui. Ela esteve. Eu não sei se ela está agora. Um carinho enorme por ela também, né? Minha base, meu Nordeste maravilhoso, né? Que bom. Obrigada, viu, gente? Amanhã, quem quiser estar lá na roda de conversa, a gente conversa mais, viu? Tu pode dar teu telefone de novo, que eu não consegui anotar todo o telefone. Soninha, é você que está falando? É, Soninha. Meu amor, anote. 35 DDD. Sim. Soninha linda. 9. 8. 8. 5. 5. 8. 8. Ok. Esse é do livro, né? Esse é do livro. Gabriela. Não é o do WhatsApp, não? Hã? O WhatsApp? Tem. Esse é Zap. É, né? Está legal. Está bom? Está bom. Ótimo. Obrigada. Vamos ver. Nós duas, quando tiver evento presencial, vamos unir nas risadas. Vamos? Me deixa seu Zap aqui. Claro que eu deixo. Um beijo enorme em vocês. Paulo está mandando um beijo, não é, amor? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Cadê o senhor? Oi, Paulo. Tudo bem, né? Eu quero ir no camarão com você. Se o Parque estiver aí, estou mandando abração para ele. O que mais é ver você? Ó, Marcos, eu lembro você entrando na CPI em 98. Eu lembro. Estou feliz, Mariluísa. Beijo, gente. Beijo, Tchau, Tchau. Beijo. Beijo seu WhatsApp para a gente. Hã? Beijo seu WhatsApp para a gente. Beijo agora, neste segundo. Vou escrever o Zap e vou dormir, que amanhã eu vou dar uma pós de manhã. Eu também, eu também. Vocês estão me amando. Tem aluno aqui e tem professora. Eu estou me desistando. Oh!